Hoje eu vi uma carioca, cumprimentei a carioca Ela dava dois beijinhos Eu disse bolacha, ela disse biscoito Eu disse isqueiro, ela disse isqueiro Eu disse tchau, ela disse A gente se vê a qualquer hora dessa aí, a gente se vê, a gente marca um bagulho Satisfação, viu? Satisfação, fica com Deus Desse jeitinho, só como Já é? Valeu? Tamo junto aí, valeu, valeu